Salve, salve galerinha do Ben Wesley do canal Achei na Feira com mais um vídeo pra vocês aqui do Partizante Mal da Feira de Caruaru para te mostrar onde comprar barato e economizar, de verdade, comprando seus produtos aqui em nossa feira então quer comprar barato e economizar, vem pra feira que aqui é o lugar chega pra cá que eu vou mostrar pra vocês aqui conjunto de moda infantil pra o seu bebê, pra sua bebê, né, a gente vai mostrar aqui diversas pecinhas de conjunto infantil e baby para você economizar e comprar barato aqui na Feira de Caruaru Fabiano, vem cá, Fabiano, cuida, Fabiano, vem dizer os preços Fabiano, esse aqui é o responsável aqui pela banquinha aqui de produtos infantil e a gente vai começar falando, Fabiano, o que é que sai mais aqui, Fabiano? O que sai mais são os artigos que custam 7 reais nós temos bóre, assim, com os temas de nuvem é fruto de uma chuva de bênção temos bóre diversos, com bordado de bumbum, com bandana bóre, assim, estampado temos bóre de personagem aqui do lado bóre de personagem, vai mostrar que tá mais claro aqui que o sol ficou ao contrário mas a imagem tá boa bóre de personagem, mais de 50 personagens diferentes qual o valor do bóre? 7 reais, todos esses que eu tô falando de 7 reais bóre de time de futebol também vários times diferentes de 7 reais também ali em cima que a câmera tá pegando é pijama? aquilo é pijama, tem o pijama de algodão, pijama de malha fria preço diverso isso aqui é saída de maternidade? pagãozinho 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 de 7 e de 8 reais temos saída de maternidade também a partir de quanto a saída de maternidade? saída de maternidade de 19 reais de 19 reais, a partir de 19 reais pagãozinho tá custando quanto? de 8 reais, de 7 reais também toalhinha ali, é toalha ou cobertor? cobertor fofinho com bordado de 10 reais 10 reais aqui temos macacão macacão de pé mágico dá pra usar com o pé aberto ou fechado 9 reais ou melhorzinho de 14 reais aqui quanto? já deu preço desse, de 7 temos os bóris regata manga curta e manga longa 8 reais 8 reais ok? vestidos diversos esses aqui são de quanto? de 7 também? 7 já falou 7 já falou os vestidos os vestidos diversos diversos modelos de vestidos de 7 reais qualquer um 7 reais ok? isso aqui é o modelo do pijamazinho não tem ali isso, modelo do pijama quanto pijama? pijama eu tenho do PP até o extra G cada um com um valor diferente pronto qualquer dúvida chama no Whatsapp isso isso aqui são as fraldas fralda de bico e fralda de viés 18 reais 18 reais a de bico e a de viés coelho 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 flanelado 28 reais 28 reais quantas peças tem? 3 peças 3 peças menorzinho de 20 reais com 3 peças 3 peças kit kit de camiseta e kit de mijãozinho quanto? 8 reais 8 reais o valor do kitzinho é toalhinha com capuz quanto a toalhinha? 7 reais temos diversas coisas do nosso banco diversas coisas qualquer coisa vocês vão chamar no Whatsapp deles a gente vai fazer o videozinho curto hoje rapidinho vou mostrar aqui pra vocês o telefone de contato deles na tela como é padrão Fabiano e Lilian Baby aqui o telefone de contato deles é o 819-8154-2702 também tá aí o arroba do Instagram deles quem quiser entrar em contato pelo Instagram qualquer dúvida chama no Whatsapp vou fazer a minha finalização aqui Fabiano chegou cliente tá atendendo cliente ali e puxando aqui pra mim videozinho rápido hoje tô no corre-corre e você já sabe o que é que tem que fazer né comenta aí embaixo curta compartilhe faça parte do canal Achei na Feira contribua com o nosso trabalho mandando aí os nossos vídeos para seus amigos e familiares gente muito obrigado pela sua visualização obrigado por participar do canal e da família Achei na Feira vou ficando por aqui e até o próximo vídeo se Deus quiser tamo junto tchau tchau valeu